Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like e o Cowboy, cara, novamente lançando as suas pérolas que faz a gente cada vez mais se apaixonar pelo personagem Cowboy o cara é brabo mesmo, cara, e antes de terminar a reunião lá no... na academia, né, eles estavam fazendo uma reunião na academia eles deram a palavra ao Cowboy, aí o Cowboy lançou a braba sobre caso alguém ganhe o líder e na questão de VIP, né, se for pra distribuir VIP, ele falou que ele não quer, ele fica na xepa tranquilamente ele já comeu coisa pior que arroz com feijão, segundo ele, e cara, é isso, mano, é isso, se liga nessa, só vem ver já comi coisa muito pior que só arroz e feijão, cara, então não me importa prefiro até que leva a Kay no meu lugar, que ela sente muito, velho, então, cara, pode levar qualquer um, Biel, galera, velho mas, cara, eu fico na xepa que boa a gente não se larga, não tem jeito então, gente, recapitulando os votos, todo mundo já sabe dos votos todo mundo, como o Capcom, copiou, né copiou se a Amanda for pelo contra-golpe cara, enfim, não vai ter contra-golpe, né, gente, ou vai ter contra-golpe? tem contra-golpe da casa, cara, ou é contra-golpe do líder? meu Deus do céu, eu tô confuso, cara se a galera tá falando tanto contra-golpe, tô começando a achar que vai ter contra-golpe, cara pelo que eu saiba, essa vez não vai ter contra-golpe são dois indicados pelo Big Fone, um indicado pela casa e um pelo líder, certo? os três indicados vão fazer o bate-volta e é isso, é isso, acho que é isso não tem contra-golpe hoje, cara, vai ser algo bem simples mesmo voto da casa, votou? pronto, já tem quatro no paredão se bem que o líder, o indicado pelo líder não faz bate-volta meu Deus, cara, o que é hoje, meu Deus? eu vi a dinâmica lá no domingo, cara no domingo não, na quinta, né eles passaram a dinâmica, eu saquei tudo, mano mas agora eu me perdi novamente, cara gente, me expliquem, gente, o que vai ter essa semana? por favor, ajuda o Rafa, que o Rafa tá perdidão voltamos mais tarde com mais vídeo, é nóis